Música Galera passem no canal do meu amigo Mateus galera Vai tá na descrição do vídeo galera Se o canal dele bate 50 inscritos Ele vai fazer uma série de 24 ascos inscritos galera Então galera ajudei o meu amigo Mateus aí galera Mas só que é outro Mateus Não é o Mateus do Nis não É outro Mateus esse aqui Então galera é que ele participou do meu vlog do desafio trapeção galera Então fica com o vídeo galera Galera vocês querem um banner? Passem lá meu canal secundário galera E vai descrição do vídeo galera Galera esse post de banner de Roblox sem texto Mas também tem uma novidade no canal secundário Que pode ter o banner junto Quer dizer Minecraft junto com Roblox Ok galera O canal secundário vai tá na descrição do vídeo E quem com o vídeo Fala galera Aqui quem fala E eu vou trazer mais um vídeo galera E esse vídeo galera Do Roblox Eu tô aqui com o C E com o Benu galera E galera Esse vídeo é do meu mapa do Fargo BR Eu só tô vendo aqui ó É que eu sou o Admin Eu fiz o criador do mapa E eles só são participantes Eu chamei muitos Só que eles não apareceram não Então galera Fica aí com o vídeo Que é só o Speed Quer dizer Speed não É só tá vendo E tá com uma musiquinha aí Toca a música E tá com uma musiquinha aqui ó E tá com uma musiquinha aí E tá com uma musiquinha aí Se inscreva no canal. 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 E lembrei que o mapa tem uma só VIP. E o Gaming Pass custa 20 Robux. E aí, se vocês conseguirem essa VIP. E aí, vai me ajudar muito. E falou galera.